Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando no canal como consultar o número do NIS pelo Caixa Tem, é muito simples e rápido. Se você não sabe o que é o NIS, é o Número de Identificação Social. Esse número é gerado pelo governo e te dá acesso a vários benefícios e serviços sociais que o governo oferece. Aqui no Caixa Tem, pessoal, o seu número do NIS já vem integrado à sua conta. Como é que você faz para ver? Simples. Entra na sua conta como você faz normalmente, depois você clica aqui em Meu NIS. Se não estiver aqui na parte superior, você pode descer, procurar aqui mais para baixo, que você vai encontrar essa opção Meu NIS. É só você clicar, espera um pouco e automaticamente o próprio sistema vai emitir um comprovante. Esse comprovante aqui, eu vou clicar para mostrar para vocês. Abrindo o comprovante, você vai ver seu nome completo, você vai ver seu CPF, você vai ver o que você está procurando, que é o seu número do NIS. Além de você ver o número do NIS, você vai ver também a data que foi cadastrado esse NIS, a última alteração que foi feita, quando foi feita a última alteração, tudo direitinho, além de sua data de nascimento, naturalidade, enfim. É isso aí, espero ter ajudado. Você que queria saber como consultar o número do NIS pelo Caixa Tem, se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho